Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Comigo, graças a Deus, tá tudo jóia. E hoje eu trago mais um conteúdo de Horizon Forbidden West com dicas para aquisição gratuita de itens lendários do jogo. Galera, a gente tá fazendo um vídeo pra cada traje e arma e se você ainda não viu o cardzinho da playlist exclusiva pra isso, tá passando aqui em cima pra você ir lá assistir depois, tudo certinho, vá lá, assiste e pegue os itens lendários que a gente tá mostrando lá também, tá? No vídeo de hoje a gente vai falar do que, na minha opinião, é sim o melhor arco lendário da classe caçador dentro do jogo, o Flagelo do Sol. Essa belezinha toda extravagante, cheia de adornos, é muito poderosa quando o assunto é flechas elementais, galera. Poderosa a ponto aí de praticamente numa boa flechada, né, causar aí o elemento, instantaneamente, o efeito do elemento que você escolheu. Eu sei, depende de nível da arma, depende de nível do alvo também, é isso aí, né, Mas ela, de longe, é a melhor pra elementais, tá? Bombas, né, com estilingues são legais e realmente são poderosas também, mas elas são lentas, né? Então com flecha você pode atirar mais vezes, se necessário, no tempo que você iria armar o seu estilingue e tacar uma bomba. Antes da gente falar sobre ela aqui, eu peço pra vocês que deixem, né, aquele like matador pra auxiliar o nosso trabalho. Desce a flechada aí, sem carinho e sem massagem no botão do like, tá? Não precisa esperar o vídeo acabar, começa agora, ajude o canal a crescer, Porque isso impulsiona, fazendo com que o YouTube, né, leve pra outras pessoas o nosso vídeo. Essa galera vai enxergar, vai vir pra cá, quem sabe se inscreva, né? E por falar nisso, se você chegou aqui, cara, dá uma olhada no nosso conteúdo, veja as lives. Se você gostar mesmo, pô, se inscreva, tá? Venha fazer parte dessa família e agregar junto da gente. Bom, pessoal, como vocês já estão acostumados aqui no canal, né, Nós vamos, em primeiro lugar, explicar sobre a arma em si e detalhar os seus atributos, tá? O vídeo é todo segmentado, tá? E você pode, né, pular pra localização da arma e tal, não tem problema nenhum. Mas eu aconselho você ver tudo que a gente tem pra falar aqui antes, tudo bem? Como a própria descrição dele fala, meu, o Flagelo do Sol, ele foi criado por um Tenex Pra causar o furdúncio mesmo pra cima dos Karjas, tá? E lá na frente, vocês vão entender quando eu contar a história e tal. Bom, ele tem três tipos de flechas elementais, pessoal. Fogo. Gelo. E ácido. Uma coisa que deixa essa arma ainda mais manda foca é o fato de cada uma dessas flechas que ele possui serem potencializadas, pessoal. O que isso quer dizer? Tá vendo esse sinal pra cima que existe em cada uma dessas flechas aqui? Isso no jogo se chama avançado. Basicamente, diz que o disparo, né, dessas flechas avançadas são mais poderosas que flechas iguais a essas sem o símbolo, tá? Ela possui também três tipos de disparos pra técnica de arma. Pra quem não tá ligado, a barrinha amarela é a técnica de arma. Algo como um super, né, que cada arma tem dentro do jogo. E nesse caso, nós temos três técnicas diferentes. O flecha trilha permite que a Eloy coloque mais que uma flecha no arco pra atirar. O saraivada alta faz com que você consiga mirar no lugar pra que a Eloy faça chover pra cima do alvo. Por fim, o disparo nocauteador que faz com que a Eloy mande pra cima do alvo uma flecha que não causa dano, mas na hora desequilibra o seu alvo. Excelente, né, pra finalização aí com a lança depois. Cada uma dessas opções pode estar bloqueada pra você quando você conseguir o arco, mas é super simples, tá, você liberar. São habilidades que você desbloqueia na árvore da categoria, né, caçadora. Por ser uma arma lendária, ela possui, né, de forma nativa, cinco espaços pra bobinas, pessoal. Como é um arco elemental, né, você pode, por exemplo, aí colocar uma bobina de cada um dos elementos, ou mesmo, né, aquelas bobinas que dividem as vantagens de acordo com os três elementos que essa arma possui, beleza? Ela também, por ser lendária, tem cinco vantagens, sendo que três delas vão ser liberadas só depois que você fizer o upgrade da arma lá na bancada. O que eu super indico pra você ter a arma no seu potencial máximo. A primeira vantagem se chama chance de fragilidade instantânea, e ela faz com que os alvos possam entrar em um estado frágil instantaneamente quando eles forem atingidos com gelo, impacto ou explosão. São 2% de chance, tá? Pô, Kalil, 2% é muito pouco. É, verdade, inicialmente sim, pessoal, mas depois que você upar a arma no máximo, isso sobe, tá? Por isso eu repito que toda arma lendária, todo traje lendário, pro seu potencial total, precisa estar upado. Depois nós temos aí o dano de agilidade, e a gente já falou sobre ele aqui no canal em outros vídeos, tá? Quando a gente atira uma flecha, né, aí por exemplo, deslizando, a gente vai ter um boost de mais 10% iniciais pra dano. Em dano de super puxada, você vai ter um boost de mais 15% de dano quando você usar a super puxada. Caso você ainda não tá ligado o que é isso aí, a super puxada é quando você segura o R2 até você ouvir aquele clique, né, que a arma dá, e você vê a flecha ali pulsar no arco. Quando você fizer isso, é a super puxada, ela tá ativa. Velocidade de recarga é super interessante, porque faz com que você coloque a flecha no arco mais rapidamente, né, pro próximo ataque aí. Essa vantagem, né, aqui, dá mais 10% de velocidade, aumentando, claro, conforme você for upando a arma. Isso é importante, pessoal. Pra encerrar, pessoal, nós temos o dano em inimigo aéreo, médio, que vai aí nos dar um aumento, né, um boost de mais 15% de dano quando a gente meter flechada nas máquinas, né, que ficam sobrevoando a gente. Isso é uma delícia, na moral. É muito bom, principalmente falquinos. Odeio falquinos! Rapidamente passando aqui em todos os níveis pra que vocês possam ver o aumento de cada atributo até a sua fase final. Lembrando que vocês podem pausar o vídeo, né, pra ver cada uma das melhorias, cada aumento, né, nível a nível com calma. Bom, beleza. Agora, como que eu vou conseguir essa arma incrível, Calil? Galera, é o seguinte, você só precisa destruir cada um dos acampamentos rebeldes. São seis ao todo, tá? E eu vou mostrar pra vocês aqui no mapa a localização de cada um deles. Lembrando que existem os acampamentos e os postos de rebeldes, tá? Aqui, o lance são os acampamentos, os maiores, os mais fortificados e tal. Eles são realmente lotados de inimigos e alguns, galera, de boa, me deram muito cansaço, tá? A melhor tática que eu dou pra vocês é, na medida do possível, né, matar todos os inimigos sem capacetes com flecha na cabeça instantaneamente, tá? E os todos encouraçados e tal, não adianta você fazer isso que você vai se dar mal. Vai na furtividade, pega ele lá no Amocoque e vai dar bom também. Você vai descobrir que existe uma história por trás desses acampamentos. E é isso que eu gosto nesse jogo, nada é à toa. Você tem todo aí um motivo, né, pra ir lá e arrebentar com todos os acampamentos. Você só precisa fazer isso pra ganhar a arma, tá, pessoal? E agora eu vou falar um pouquinho mais sobre, né, o que rola aí por trás. Mas como pode ser considerado spoiler pra você, sei lá, meu. Eu vou dar 15 segundos, ou melhor, 15 é muito. Vou dar 5 segundos pra você sair do vídeo, né, caso você se importe com spoiler e tal. Vamos lá. Bom, você vai descobrir que a regala, né, aquela que você decide matar ou não, né, numa boss fight próxima do final do jogo, tem uma aliada muito forte que quer desossar os Karja. O seu nome é Asera. No final, né, na missão final, o Eren até vai se juntar, né, a você, porque ele tem motivos pessoais pra acabar com essa mulher. E, obviamente, nós vamos nos deparar com uma boss fight bem braba. Quando a gente derrotar a Asera, a gente só precisa ir lá, né, e lutear o corpo dela pra poder pegar o arco. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa dica também. Comentem, por favor, no vídeo se esse tipo de vídeo tá te ajudando, né. Eu tô fazendo questão de detalhar mesmo. Eu sei que muita gente ainda não tá com o jogo ou vai jogar lá pra frente quando entrar numa promoção. E eu espero ajudar com esse tipo de conteúdo, tá. Lembrando que se você não viu as outras armas lendárias, trajes lendários, vai entrando no link que eu deixo na descrição e deixo também no comentário fixado pra que vocês conheçam, né, e possam pegar também esses itens brabo pra você, tá bom, pessoal? Sigam o Lio nas redes sociais se for confortável pra você, tá bom? Aqui tá passando na tela e também tem na descrição. Vai ser um prazer gigantesco encontrar com vocês lá. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau, tchau!